Quando você vai parar de ficar sofrendo para evoluir no violino, na viola clássica ou violoncelo e vai estudar as outras habilidades que você precisa para realmente aprender o que você está estudando. E não só isso, se motivar e todo o seu estudo realmente ter um progresso efetivo e não somente pela sorte. Quantas pessoas olham as partituras e só sabem aonde aquela nota está no instrumento e olhe lá. Muitas vezes a música é muito além disso e eu quero te contar uma história agora. Bem rapidinho, eu quando eu comecei violino eu não tinha nada disso fácil na época. Eu era muito iniciante, minha professora falou, ah ela quer como hobby, beleza. Só que o que aconteceu foi, depois de três anos de instrumento eu não evoluía mais. E olha que não foi falta de estudo, eu chegava a estudar de quatro a seis horas por dia e não via evolução. Porque eu estava focando em uma coisa, sendo que o meu problema ele estava em outra. O meu problema era a falta de musicalização e teoria musical. Para os nossos instrumentos, violino, viola clássica, violoncelo, nós precisamos dessas habilidades. Pois ele não é simplesmente uma tecla ou uma casa que você aperta e anota e já sai com o som pronto e a afinação pronta. Você precisa ter a nota dentro de você. Você precisa ter o seu ouvido interno para você conseguir perceber quando a nota está desafinada. E não só isso, conseguir corrigir para a nota certa. Você precisa ter a pulsação dentro de você para conseguir tocar no ritmo. E várias outras habilidades que a gente precisa conhecer e dominar para tocar no nosso instrumento. A boa notícia é que tudo isso é treinado, é aprendido. Não é que nosso instrumento é difícil, não é isso. Nosso instrumento exige algumas habilidades desde o zero que muitas vezes a gente não sabe por não ter te dado a oportunidade para aprender. Eu estou aqui para te convidar a participar de nosso próximo evento onde eu vou te contar os nove passos para você evoluir mais rápido no seu instrumento. Você acha que pode ajudar você ou ajudar alguém que você conhece? Então se inscreve aqui embaixo ou compartilhe com seu amigo ou familiar. Espero você! As datas do nosso evento estão disponíveis aqui abaixo. Abraço!